A imprensa argentina divulgou nesta segunda-feira um áudio que seria o último de Diego Armando Maradona em vida, já que ele morreu na última semana. A mensagem foi enviada a Mário Baldri, o atual noivo de sua ex-mulher Verônica Ogeda. Eu sei que te parecerá incrível isto, mas eu vim a vê-lo, me disse que está com vós, cuidá-la muito e te passo a cuidar-se ao meu ángel, que não tem parangongo com nada. Olha que eu tenho um monte de filhos, mas este me vai sacar a última cana. No áudio, Odés pede que Mário cuide de sua ex-esposa, mas principalmente de Diego Fernando, seu filho mais novo, de 7 anos. Antes da morte, o pequeno emocionou a Argentina ao pedir para que o pai saísse logo do hospital, para poder voltar a brincar com ele. Olá Mário, Diego falando, eu sei que isso vai parecer incrível para você. A Verônica me disse que está com você. Cuida muito dela e do meu anjo, Diego Fernando, que não tem comparação com nada. Olha, eu tenho muitos filhos, mas este vai ficar com a última cinza, apontou. Por outro lado, o advogado de uma das enfermeiras que atendeu Maradona, nos 10 dias anteriores ao seu falecimento, disse que o ídolo sofreu com uma queda e um golpe na cabeça ao lado oposto ao que havia sido operado, mas não foi tratado. Maradona caiu na quarta-feira antes de morrer. Ele levou uma queda. Bateu a cabeça e não o levaram ao hospital para fazer ressonância magnética ou tomografia computadorizada, disse Rodolfo Baquet ao canal TN. Enquanto isso, meu povo do Luque, o médico de Diego, compareceu espontaneamente para depor nesta segunda-feira na promotoria de San Isidro. Depois que seu escritório e seu escritório e seu escritório foram revistados no domingo por ordem da justiça e depois de garantir que fez o melhor que poderia ter feito pelo ex-jogador de futebol, Luque chegou à justiça em San Isidro junto com seu advogado, Júlio Rivas, para se declarar espontaneamente perante os promotores que investigam as circunstâncias em que ocorreu a morte de Maradona. Embora fontes do Ministério Público tenham indicado neste domingo que o neurocirurgião não é formalmente acusado no caso, Música Música